Estamos de volta trazendo mais uma notícia atualizada para todos vocês. Comunicado é feito às pressas e preocupa bastante. Últimas notícias. Se você não quer perder nenhuma notícia, já se inscreve em nosso canal e deixa o like. Bora girar a notícia agora mesmo. Datena pediu demissão da Rádio Bandeirantes e anunciou o afastamento do Brasil urgente para realizar duas cirurgias e tratar da saúde. No programa exibido nesse sábado, 39, o apresentador voltou a falar dos procedimentos médicos. Eu tenho impressão que Deus vai me ajudar muito. Mas mesmo com bons médicos, mesmo com um excelente hospital, eu gostaria que vocês orassem por mim e rezassem por mim, porque eu confio muito nos médicos, mas eu confio que Deus ilumina os médicos, entendeu? Então, são duas cirurgias meio que complexas, porque eu já tenho seis tens no coração, pediu Datena. As operações serão realizadas no Hospital Sírio-Libanês e acompanhadas pelos médicos Khalil e Macedo. Datena também confirmou que seu filho Joel ficará no comando do Brasil urgente enquanto ele estiver se recuperando. O apresentador não deu detalhes mais detalhes.